Simana, vamos contar a história do Bailever! Simana, vamos contar a história do Bailever! A CIDADE NO BRASIL Quem tá em paz ou não é Uma morena do corpo E ventiçada, demoiada Com a larga, com ela, feliz Fazendo nenhum com uma massa De cara, desando o pecado Que ainda conseguiu ver Aí, gente, eu não peço mais Com a morilha sem fada E o batido de garante E o gordo do seu Capaz, tá se pergando A ser de carona saiu Dançando o pecado E o baileiro da nossa A ser de carona saiu A ser de carona saiu Fazendo消ato Com a що Vei, eu não peço Vem, eu nem peço there, ida, Cookie A ser de carona saiu E社 de carona saiu A se Eu não paço Como eu lembro da roda, mas eu lembro assim a chama novamente de Tento Palmeiro e a Revolveria Bacana. Naquele tempo na minha terra, o Revolver era chamado de Revolver. Eu sou descomunha porque conheci a famosa fábrica de Pistorinho do Portão. E a minha terra não tem fábrica de Pistorinho. Não? Não dá tempo? Eu vou botar uma fábrica lá pro caso do Tipe. Eu sou um coelho aqui com a fuga, não tem isso? Já me mentiu, não tem isso? E aí Acabou, mas isso acabou Eu quero o primeiro verso junto comigo aqui agora Vamos pegar a gaita e cantar e saber o que é É só vocês que eu quero ouvir Chega lá Agora a gaita e canta É só um coração Aonde? Lá tem a accumulated Eu quero ouvir Eu Athletico E vou analise a toda com gente Bem, também sou real Amém.